Olá meus colegas de Youtube, tudo beleza galera? Galera, eu estou aqui na garagem municipal de Aparecida do Rio Negro E tem uns pedidos aí, após aquele vídeo de ir embora na chuva Fazer uma filmagem da garagem Aqui é um portão para entrar os veículos maiores Entra por trás da garagem Aqui é o Rio Negro, aqui atrás Não tem mais casa nem nada É só a entrada da garagem aqui, aqui é só uma área a ver Aí a garagem é essa aqui Esse estacionamento aí, ficam os carros pequenos Mas não cabe todos, né? Todos Porque são muitos Aqui estão os ônibus Aparentemente não tem nenhum quebrado, mas tem mais ônibus fora Chegou uns pneus ainda agora, o secretário trouxe Então alguns foram para trocar Aqui A reta escavadeira Ela tirou esse cilindro aqui, ó, dessa sapata do lado esquerdo Porque o operador deixou a concha dela triscar no cilindro Os dentes da concha Na caçamba Aí empenou muito a camisa A camisa do cilindro do pistão Aí, pelo que eu entendi aqui, o secretário falando, disse que eu perco a total É outro Tem que comprar outro A haste empenou também, mas acho que a haste desempenha Agora o cilindro, acho que não desempenha não Não sei Tem uma brita aqui, do lado direito Tem uns tratores lá ao fundo Os tratores estão... Só está faltando um É um Fordzinho Simples Está lá Detrás do hospital Desmontado à frente Aí ali atrás Ali essa cobertura é um ginásio Do lado da garagem Ali tem um clube É na beira do rio também Essa brita aqui é de uma empresa que está fazendo um asfalto Inclusive lá pertinho de casa É isso aí, galera É isso aí Essa é a garagem aí Às vezes lota aqui Tem uma Scania 112 daqui da prefeitura Ela está na casa do funcionário Porque aqui é ruim o espaço Tem vezes que estão todos os ônibus aqui Os carros Caminhão do lixo E tudo aí Às vezes eles mandam levar a patroa para casa Para ficar lá Economizar espaço É... não, galera Aí... ah, retro um detalhe O operador pediu O ex-operador que tinha aí Pediu para adaptar esse acrílico aqui Na traseira dela Reclamando que ia muita poeira lá para ele Quando estava escavando Com o retro Aí fizeram Então beleza, viu, galera Eu vou... Vou trabalhar Qualquer coisa eu posto mais vídeos aí para a galera Valeu, um abraço